As Olimpíadas estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes. Ao todo, são quatro modalidades coletivas e duas individuais. 28 escolas participando, mais de 140 jogos nas modalidades de vôlei, basquete, futsal, handball. E no sábado teremos a natação e o atletismo. A primeira fase da competição teve início na última segunda e segue até o dia 29. Já nos dias 30 e 31 serão realizadas as finais. As Olimpíadas têm como objetivo resgatar a tradição das antigas competições esportivas escolares realizadas aqui na cidade, agregando valores educacionais, esportivos e sociais. É fundamental a gente estar vinculando a educação do dia a dia deles junto com o esporte, para a gente estar agregando valores junto à família, junto aos próprios professores e os alunos também. Entre as modalidades está o vôlei. Nós acompanhamos a partida entre Davi Campista e Colégio Municipal. A gente treina de segunda e quarta e o nosso ritmo do jogo é bom, a gente tem tudo para ganhar. Todas elas, os irmãos, são muito amor pelo vôlei. Então a nossa importância é mesmo amor, competição e brincar, que é o mais importante para a gente. É importante pela integração das escolas, a participação dos alunos. A maioria já treina em outros lugares e ter essa confraternização, essa integração. E para o desenvolvimento deles é muito bom ter o senso de regras, de disciplina. Isso é muito importante. A partida foi bem disputada. As meninas da escola Davi Campista venceram o primeiro sete, mas não conseguiram manter o ritmo nos dois setes seguintes e acabaram derrotadas por 2x1. No final das contas, o que vale mesmo é a participação. Foi emocionante, porque houveram vários erros, tanto da nossa equipe quanto do delas. E sempre que elas estavam na frente, a gente conseguiu recuperar. No primeiro sete, a gente pensou que a gente não podia ganhar mais. Mas como tem dois jogos pela frente, a gente continuou tentando e acertando e a gente conseguiu a vitória. Olha, eu acho que foi muito bom, independentemente do resultado. Eu acho que, eu estou muito feliz com o resultado da nossa equipe. A gente lutou, mesmo com os erros. E é muito bom, porque a gente está com a nossa equipe. A gente treina toda segunda e quarta lá no Davi, mesmo sem recursos às vezes. Mesmo o Dinei, que é o nosso diretor, fazendo tudo pela gente. Então, já é um grande avanço. A gente começou a treinar esse ano. E sobre conhecer as meninas de outras escolas, eu já conheci algumas, que eu tive experiência de treinar na Caldense. Mas é uma rivalidade gostosa, eu gosto bastante. E apesar dessa coisa toda, a gente é muito amiga, a gente torce uma pela outra.